Olá pessoal, Cléber Santana do canal Saúde na Cabeça. Hoje o vídeo é para falar sobre as desvantagens da duloxetina, que foi um dos pedidos que me fizeram aqui no canal depois que eu fiz o vídeo sobre as vantagens da duloxetina. E hoje eu vou te contar aí as principais desvantagens que podem ajudar você aí a reconhecer se esse medicamento é ideal para você ou não. Mas antes, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter e aproveite e deixe o seu gosto. A primeira desvantagem da duloxetina é que ela é um medicamento que serve para tratar dor, mas geralmente quando o médico prescreve para tratamento de uma dor crônica, ele geralmente passa um outro analgésico, como é o caso do Tilex, que contém uma substância dentro dele chamada codeína. O problema é que a duloxetina pode atrapalhar o efeito desse analgésico codeína. Então, às vezes você pode não ter o benefício no controle da dor como você espera do medicamento. Então fica aí esse alerta. A segunda desvantagem da duloxetina é que ela pode provocar um aumento da pressão arterial. E nesses casos, eu recomendo aí você verificar a sua pressão arterial antes de usar a duloxetina e depois que você iniciar o tratamento, você aí fazer verificações semanais da sua pressão arterial para saber se ela teve um aumento. Caso isso tenha acontecido, é importante você conversar com o seu psiquiatra para que ele possa aí rever o seu tratamento ou até trocar por outro medicamento, caso isso seja necessário. A terceira desvantagem da duloxetina é que ela pode provocar náuseas, principalmente na primeira semana de tratamento. Mas não se assuste que geralmente esse efeito desaparece espontaneamente. Caso isso não aconteça, você pode usar aí uma medicação para náuseas aí nas primeiras duas, três semanas, que depois o seu corpo se acostuma ao medicamento e esse efeito desaparece. A quarta desvantagem da duloxetina é para mães que estão grávidas, mas que fizeram uso da duloxetina durante a gravidez. O que pode acontecer é quando a criança nascer, como aquele sangue da mãe estava sendo compartilhado com o bebê, a duloxetina estava passando para o sangue do bebê. E nessa ruptura, na hora do corte do cordão umbilical, a criança pode ficar sem aquela duloxetina que vinha da mãe. Isso pode provocar no bebê o que a gente chama de síndrome de descontinuação. A criança pode ficar irritada, nervosa, agitada, inquieta, ter dificuldade para dormir. Então o que a gente aconselha que seja feito é que a mãe suspenda aí três a quatro semanas antes do parto o uso da duloxetina para que o bebê não venha a sofrer com esse tipo de efeito que não é desejado. A quinta desvantagem da duloxetina é para pessoas que fumam e precisam fazer o tratamento com o uso da duloxetina. Infelizmente, o cigarro pode reduzir em 30% o efeito do medicamento. E isso pode prejudicar aí o resultado que você precisa no tratamento da sua depressão e da sua ansiedade. A sexta desvantagem da duloxetina é que ela pode provocar sono. E isso pode ser ruim aí para pessoas que precisam ter uma concentração, uma atenção melhor no seu processo de trabalho, como motoristas, como pessoas que trabalham com números. Nessa situação, caso você esteja usando a duloxetina durante o dia e percebeu uma sonolência maior, passe a usar a duloxetina à noite, porque assim você vai acordar durante o dia sem aquela sonolência que o medicamento pode provocar. Esse foi o vídeo de hoje onde eu falei aí de seis desvantagens da duloxetina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou dúvidas e sugestões para novos vídeos, coloque aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. e desejo a vocês muita saúde na cabeça.